Música E aí gente, tudo bem? Eu sou o Jody Cavilli Estou aqui para mais uma música muito pedida Muita gente entrou em contato Aliás, você também pode deixar aqui Nos comentários o teu pedido Que nós com muito carinho vamos fazer Às vezes demora, porque são muitos pedidos São muita gente pedindo E nós queremos fazer com muito carinho Para poder ajudar você em ter um ministério Lembrando que nós somos um ministério Interdenominacional Ok? Nós fazemos aqui com muito carinho Nós chamamos aqui, né? Alguém está sendo pago ou não, né? Todo mundo para a obra mesmo, ok? Então nós temos aqui Caio de Guiar, Daiane Oliveira Carolina Oliveira, Paulinho Cruz Oliveira Então nós vamos começar com a voz da base Música Não aferrou E a tempestade se acalte A continuação a voz do Contralto Que seria a voz da D.N. Não há ferrolhos Nem portais Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpais Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo para os que nele creem Isso, ok? E a continuação com o soprano E com a Thayane Não há ferrolhos E a tempestade E a tempestade Se acalma E a tempestade Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra Pois sua palavra É pura É pura Escudo para os que nele creem Não há ferrolhos Não há ferrolhos Nem portais Que se fechem diante da tua voz Não há doenças Nem culpais Que fiquem de pé diante de nós E a tempestade E a tempestade Se acalma Na voz daquele que tudo criou Pois sua palavra É pura Escudo para os que nele creem Então gente Como vocês viram O trio feminino E explicando mais uma vez Você talvez Só tem homens no vocal Vocês podem oitavar Ok? Então Não há doenças Não há doenças Ok? Tudo para baixo Até chegar no baixo também Ok? Por exemplo Tenor A base E o baixo Ok? No caso que vocês tiverem dúvidas É simplesmente imitar a voz deles Porém uma oitava lá embaixo Ok? Vou deixar agora o Instagram de cada um Para vocês entrarem em contato Se vocês gostariam de levar para a sua igreja A Tayane vai nas igrejas A Carolzinha, a Dayane Ok? Todo mundo aqui São os missionários E vamos nas igrejas abençoar vocês Então eu vou deixar o Instagram do povo O meu é Focado em português e em espanhol Ok? Vai lá também Curte e nos ajuda compartilhando Beijo E Deus te abençoar mais Tchau Vamos gravar Tchau 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 Tchau